No primeiro, bateu! É, o goleiro, o goleiro já opera um belíssimo milagre por ali. Jonah Kra bota a pressão, chegou por ali, vou chamar de Jonah Kra, tá? Like, play, mania, vou deixar pra depois, caso ele fizer os gols, né? Exatamente. Por enquanto é Jonah Kra, carrega a bola por ali. O argentino quer fazer o primeiro, lançou, balançou, bateu na trave. Trave, a bola foi no travessão, incrível, a bola na trave. A bola viajou, a bola viajou demais, 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 demais. Ali depois pegou no travessão, foi pra fora, vai sair jogando agora sim. O Jonah Kra, né, conseguiu, é, segurar ali suas emoções depois dessa chance. Ele quase sofreu o gol, enfim, vai sair jogando agora ainda no campo de defesa. Genduzi, a bola pro Iubi, tentando tocar lá do outro lado, pro Tene Wewek. Viu a passagem de Nutland, ele passa por ali, pra fazer a jogada e devolver pelo meio. Tentou buscar, passa em profundidade, girou em cima da marcação, vem carregando, deu na medida. Gol! Ao Bameyang! Dispara contra o goleiro com muita qualidade. Marca o primeiro gol! Like, play, mania! Jonah Kra, do país peruano pro mundo. A jogada foi sensacional, Juliano Tene Wewek. Depois o balão na trave, ele sobe. E aí sim, esse sim tem pontaria certeira e marca aqui o gol, né, saindo à frente do marcador. Foi como eu disse, né, guerreiro? Franco favorito aí, like, play, mania. O Jonah fez um gol, 1x0 o Jonah. Agora, guerreiro, vou falar uma coisa pra você. Tem gol, tem gol, estou aguardando só pra ver de quem foi. Mas é de um jogo de um BR, hein? Pô, tem gol aí, deve ser, né, um daqueles anúncios, né, importante demais, né? Tô aguardando a informação aqui. Da rodada entre Alisson Black versus Guilherme Fonseca, correto, TDB? Não, nessa partida não. Não é essa? Não. Qual é o outro BR que joga nesse momento, além deles? Bruninho. Bruninho Futefácio, né? Só tô querendo confirmar de quem foi o gol. É, daqui a pouquinho vamos aqui trazer a informação pra você num ato, né, em tempo real, lado a lado com essa nossa transmissão. Está rolando outros jogos simultaneamente. Iobi, toca no Willock. Vendo a qualidade pra lei, Iobi outra vez. Albameyang, o autor do gol, Pierre Albameyang. Volta mais atrás ali no Gueduzic, olha o jogo, dá um giro, tenta chamar pra cima a marcação. Fica apenas cercando, né, o Jean, que é o Jean Zanga, fica por ali tentando dar o primeiro combate. Bate na bola, pega na marcação. A bola saiu, né, desviou no jogador ali do Liverpool. A bola foi pra linha de fundo, é escanteio, pode ser o escanteio do medo, hein, pode ser aquela bola de escanteio precisa por parte do jogador Jonacra, que pode ampliar sua vantagem em 19 minutos. Exatamente 19 minutos é o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais informação, Juliano TDB, quando fica ali em frente, o jogador do Liverpool evitando a passagem da bola. A sobra dela ainda, o Gueduzic, levou, carregou ali pra linha de fundo, faz o combate. Tem gol, Guerreiro. Diogo Gomes, tem informação, Juliano TDB. 2 a 0, o Bruninho, pra cima do Del Piero. Rapaz, o Bruninho, será que o Bruninho é capaz de ser o líder desse grupo, rapaz? Tomara que sim, né, Guerreiro? Rapaz, o Bruninho, né, o garoto que ama piscina, hein. Repito mais uma vez. Piscininha, amor. Piscininha, amor. É, falta perigosa por aqui. Liverpool pode empatar a partida, bateu direto, Lino. Lino. Encaixa bem ali, segura a bola, 24 minutos, é o primeiro tempo. De um lado, Gian Zanga contra o Like Play Mania. Temos um jogador argentino contra um peruano, realmente um dos melhores jogadores das Américas, né, nesta segunda temporada da PES League, TDB. Parece que lá tem gol também acontecendo, né, outros jogos simultaneamente. Nós estamos aqui com outras estações, além do jogo principal. Está rolando mais três estações simultaneamente, correto, TDB? Exatamente, Guerreiro, você disse tudo, você é um sábio. Olha o bolão, olha o Junacra, carregou para ele de fundo, meteu um calcanhar, facilitou para o Van Dijk, faz o corte, o Minaldo vem no encalço, abre a jogada para ninguém, se ofereceu a bola ali para o Junacra fazer a jogada, dá um tapinha de lado, serviu, tentou de cabeça, corte feito, o Sala pode puxar o bonde, entregou na passagem, matou na coxa, Mané, aí sim, Origi já recebe de costa para o Kribe, não tem sucessos. Junacra é um a zero absoluto no campo de defesa, ele também ampliando, com certeza, pessoas jogadas, tem a sequência de poder, de fogo aqui no campo de ataque, você pode vê-lo sempre, sempre ali, pelas bandas intermediárias querendo fazer o segundo gol, daqui a pouco informação, porque ele bate para o gol, e o Alisson, e o Alisson, e nós está como? Nós está como, TDB? Nós está daquele jeito. Fazendo um lanche na live, TDB, parabéns. É, Guerreiro, que está doido, cara. Olha que bolão sensacional, eu um dia, TDB, um dia eu vou fazer sabe o que? Vou trocar as figurinhas. É. Um dia o TDB vai ser o narrador e o Guerreiro vai ser o comentarista, topa? Já pensou, Guerreiro? Topa? Já pensou, lógico que eu topo. Bolão na categoria, levou a bola por ali, para tentar fazer mais um, vem ele chegando, olha o Jona Kras chegando, Gueduzi, tentou puxar a bola na intermediária, serviu, tabelou, jogou no meio, que golaço! Gol! É gol do Assinal! Para enlouquecer o torcedor dos ganas, para ampliar a sua vantagem. Dessa vez o gol foi de Diri Willbeck. A jogada começou lá atrás, quando Gueduzi foi levando, né? Foi confundindo ali a marcação já do Liverpool, quando vem de trás como surpresa e amplia a sua vantagem. Juliano TDB, aquele que você só vê na TV, agora o Liverpool tem zero e quem tem dois gols é o Assinal. Jogando muito bem ali o Jona, joga muito bem, troca de passes bem certeiras. 2x0, favoritismo, já estava escrito, Guerreiro, ele joga muito. Essas e outras emoções é só aqui, na grande final regional da PES League das Américas, na segunda temporada. Olha ali a chegada, quando mais uma vez, uma tarde de azar. Uma tarde de azar, onde a finalização parecia ser perfeita, mas ela passa raspando por ali, ao lado do goleiro, que apenas deu uma olhadinha de lado e a bola foi para fora. Respira o fundo, aliviado, sai jogando já aqui, Jona Krar. Sócrates, passou a ser quase um lateral esquerdo, né? E tem gol, Guerreiro. Tem gol, fala para nós, para o povo de casa, tem gols. 3x0, Bruninho. É, Bruninho, a passes largos por ali. É um sucesso só. Realmente, destilindo o Silveireiro 3x. Aqui tem Jona Krar para fazer o terceiro, para amassar a placa do adversário, hein? Para amassar de vez ali a placa do adversário. Quando recebe pelo meio ali, enquanto você fica com essas trocas de câmeras, acompanhando de fato o melhor ângulo para você acompanhar, 42 minutos, né? O Gian Zanga não marca até então, 42 minutos. Gian Zanga com 12 livre, pô, 0. E o Jona Krar com o Arsenal ganhando o jogo de 2x0. Em campeonatos de vila, de bairro, de quintal, Guerreiro, o Gian Zanga seria considerado, ele, o bons do grupo. Agora sorri porque achei, realmente, uma comparação, show de bola. O povo de casa deve ter também conseguido dar risada nessa parte que o TNB tirou um cuirinho de uma cartola agora, que me veio com essa comparação. Essa comparação, né? Show de bola, achei muito louco. Parece eu jogando, por exemplo. Aí já é o segundo tempo, hein? Momentos que voltamos direto para o segundo tempo, 2x0 o Arsenal. Quer fazer mais um? Levou para a linha de fundo para bater na bola. Você, Guerreiro? Facinho, facinho ali para o Alisson. Você joga campeonato, Guerreiro? Eu jogo, mas é brincando. Só o campeonato de fundo de Kital, como você falou. Aqueles campeonatos de fundo de Kital. Você é tipo o melhor do bairro. Não, eu sou o pior do bairro. Levou para ali, Origui. Adianta mais à frente. Chega ali na defesa para tentar fazer o confere. A bola foi para o mato. Aí já mete o levantamento. A bola viajada para ali, cortando trincheira. O centro jogar no meio, que chega junto. A marcação do Arsenal tirou. A bola sobrou. Capricha, garoto. Vou fazer aqui um resuminho para o pessoal de casa, que está chegando agora. Henrique e Felipe Mestre, galera, eles já estão classificados para o Mundial. Eles foram campeão e vice na primeira temporada das Regionais Finals da América. E agora está acontecendo a segunda temporada das Regionais Finals da América, onde vai sair mais dois classificados. Onde tem Gui Fera, Felipinho, Futefácil, Alisson Black e Yuri. Desce com força por aqui para fazer o primeiro gol para o Arsenal. Gol! É gol do Liverpool. Mané, Sadio Mané. Tocou, passou para receber. A zaga não tomou conhecimento. A zaga não toma conhecimento. E aí sim, Juliano TDB, que gol importante demais. Jan Zanga marca por aqui o seu primeiro gol na partida. É o segundo tempo e pode ser importante para ele retomar, né? Talvez aí cortar as asas do Jonakrack, que tinha dois gols no marcador. Agora a diferença é apenas em um. É, essa foi o elogio ao Jan Zanga como o bônus do grupo. Ele teve uma reação muito boa e diminuiu o placar 2x1, Guerreiro. Por aqui vem Yobi tocando, abrindo a jogada. Jonakrack tocou o beck e carregou por baixo. Só bola, só bola, só bola, mas ela foi para fora. Desviou no jogador do Liverpool. Aí tentava fazer aquele levantamento, o escanteio do medo. Na bola da vez, o escanteio do medo. Ele, o Jonakrack, para tentar fazer o terceiro. É bola aqui no canto direito, aqui no canto direito do campo, para tentar fazer o escanteio. Bola afastada por ali. Tem gol, Guerreiro. Tem gol, tem informação, tem Juliano, tem DB. Del Piero diminui 3x1, Bruninho. É, 3x1, Bruninho. Já é o segundo tempo lá também, acredito, né? Por o tempo que estamos aqui nessa partida. E aqui tem Sala para tentar fazer o gol de empate. Soltou no origui. Meteu um cruzamento. Gol! Dele! Simplesmente ele! Sadiu Mané! Marca o gol de empate de Anzanga. Da Argentina para o mundo. Deixa tudo igual contra a Like Play Mania, que é o Jonakrack com o Arsenal. Ou seja, agora a Liverpool tem 2. O Arsenal tem 2. Juliano, tem DB. Não tem vida fácil para ninguém, garoto. É, Guerreiro, eu provoquei o adversário e ele deu resultado. 2x2, tudo igual. O bônus acordou. Essas e outras emoções. É só aqui, final regional da PES League das Américas. Na segunda temporada na cidade do México City. 9 horas e 40 minutos. Tem gol, Guerreiro. Tem gol, tem informação. Tem Juliano, tem DB. 4x1, Bruninho. Passando o carro do Deu Piero. Bruninho está passando um trator carregado de pedra para cima do americano Deu Piero. A bola jogada por ali e vem na sobra. Jonakrack, que abriu 2 de vantagens, mas sofre aqui um empate que chega a ser um choque térmico para ele. Quem tentou tabelar, faz o corte já buscando reabilitação na partida. Jonakrack, devolveu no meio. A defesa ficou apenas olhando. A bola veio fácil demais para o Alisson. Segura essa bola, sai jogando. 66 minutos no agregado digital. Bola rolada mais uma vez no ciclo central. Quem sabe ele busca o gol do Vira, virou. Passou a ficar emocionante demais essa partida. Momento que passou a ficar emocionante demais. Jonakrack lançou a Aubameyang. O Petson faz o corte e mais atrás no Alisson. O Liguipo pode trabalhar cero. Bateu na bola, tentou jogar no ciclo central. Abriu no Sala, corre atrás da bola. A bola foi longa demais. Facilitou demais aqui para sair jogando já o grande jogador peruano mais conhecido como Jonakrack, Juliano. E informação do outro lado, Guerreiro. 3x3, Guifera contra Alisson Black. O louco, imedando os bigodes ali, hein? Alisson Black contra Guifera, 3x3, é isso? Tudo igual, Guerreiro. Que grupo, hein, rapaz? Que grupo aí esse grupo dele, hein? Que grupo, é sacrástico, né, esse grupo? É o quê? Sacrástico, né? Que lindo. Nossa, o Guerreiro gastando vocabulário. Quando eu crescer, crescer igual você, Guerreiro. Na altura? Não, aí não, né? Vira beleza. Beleza? Talvez, talvez. Carrega a bola por aqui, Origui recebeu. Toca corte pelo meio, Rafael Camacho. Pra tentar sair jogando. Melhor pro Jonas, Jonas despacha. Em que tiá, Napoleão vem e soltou curto. Despacha por ali, pra tentar disparar. Mas ele prefere fazer uma jogada com efeito. Aí foi melhor pra... O mapeamento de jogada é pelo Janzanga. Que tenta disparar na velocidade. Bola volta outra vez pra Yobi receber. Faz ali o trabalho defensivo já. O Van Dijk tocando no goleiro. O goleiro se ajeitando. Bola apertada pro Petson. Não tem sucessos. Avançou em que tiá. Levou. Quem sabe o gol da vitória. Van Dijk! Tira a bola dali, Van Dijk. Absoluto. Aí tenta mais uma vez o Jona. É, quer marcar o gol da vitória. Levantou a bola dali. A zaga tirou. Completou a façóia do perigo da grande área. Mas ela fica na qualidade pra quebrar o contra-ataque. Poderia ser bom já pro time do Liverpool. Mas não tem sucesso. É 12 minutos pra terminar, Juliano. Tem gol, Guerreiro. Tem gol, tem formação. 5, Bruninho. 1, Del Piero. Êêêê! Bruninho de Budazartes. Região Oeste de São Paulo pro mundo, hein? Tá voando, garoto. Pelo menos nessa fase que é a primeira do torneio. Tá sensacional o trabalho do Bruninho, hein? Tem gol, Guerreiro. Tem gol. Tem Juliano no TDB. Diz daí. Alisson Black, 4. Gui Fera, 3. Alisson Black, o lendário do Brasil. É em uma... É um grupo complicado. Consegue, né? Tentando ali a sua vitória. Faltam uns minutos ainda pra terminar a partida deles. Lá quando finalizar, nós vamos pra aquela análise da partida. E também vamos olhar os grupos como é que estão até aqui. Vem, Alisson, pra fazer o gol da vitória. Gol! Alisson Black, o gol da vitória, o gol da vitória. De primeirinha, sem deixar a bola cair, reveja mais uma vez, como pega, de bate pronto na bola, mandou pro fundo da rede, Jona Klaa. Pode ser o gol da vitória, é vitória importante, TDB. Tem gol, Guerreiro, chuva de gols, seis, Bruninho, um, Del Piero, Bruninho indo muito bem. Já Alisson Black faz o quarto gol pra cima do Gui Fera, 4x3 Alisson Black pra cima do Gui Fera. Informações pra vocês, hein? É o Grupo D pegando fogo, Guerreiro. Grupo D pegando fogo, e o Perú, o Del Piero, né? Se ele trouxe, o Del Piero, se ele trouxe um saco pra carregar os gols pra casa, porque isso eu chamo de goliata, né? É muito gol, né, Guerreiro? É gol pra mais de metro. Ele deve vender gol zero aí, quando voltar pros Estados Unidos, não vai, não? Ah, com certeza, né? Show de gols pra vocês. Show de gols pra vocês. Estamos aqui nos restantes finais da partida. Tem gol, Guerreiro? Tem gol, falando ali, TDB, importante gol, hein? Empata, Gui Fera, 4x4 num jogo sensacional do outro lado, Guerreiro. Pegando fogo no finalzinho de partida, rapaz. Que jogo! Guilherme Fonseca, 4x4, Alisson Black, 4x4. Ninguém dá nada de graça pra ninguém. Que jogo! É fase de grupos, mas vale mais, vale mais, né? Com certeza, fazer os gols e passar sua equipe pra outra fase, mata-mata. Carregou a bola por ali, livre e potentável, escorregou nos gramados molhado. Facilitou demais ali pro Jona Krah, descer com força. Bola no Torreira, Torreira pode levar por dentro, matou a marcação. Levou drible desconcertante pra cima ali da defesa. Van Dijk fica cercando, facilitou demais pra Diogo Gomes. Toca no Alisson, recuou pro goleiro. Enquanto ergue os braços o árbitro.